Olá, sejam bem-vindos, porque hoje eu resolvi pegar um atalho, vamos dizer assim, e comprei um kitzinho de salada Caesar no supermercado, mas resolvi dar uma incrementada no negócio. A salada Caesar tipicamente vem com alface romana e alface americana. Aqui eu adicionei, além dessas folhas, algumas folhas de radíquio. A salada já vem com o frango, peito de frango grelhado, já cortado em pedaços, e eu vou adicionar bacon, na verdade eu vou refogar esse bacon aqui, é um bacon bem sequinho, vou pegar uns 50 gramas desse bacon e depois eu vou dar uma leve aquecida no frango para ele pegar um pouquinho do sabor do bacon. com esse ingrediente maravilhoso que eu ainda tenho, eu estou regrando bastante, mas hoje eu vou utilizar umas 4 fatias, que é o lomo ibérico de belota, que é um presunto espanhol espetacular. Os croutons que vieram na salada são poucos, então eu vou fazer croutons com essas fatias de pão integral, que eu vou cortar em cubinhos com uma tesoura. A salada leva queijo parmesão, mas eu vou usar o meu queijo parmesão, o queijo que veio com a salada não é tão bom quanto esse aqui, que é o da faixa azul. Um pouquinho também de gorgonzola para dar um gostinho a mais, vou usar o molho que veio, apesar de que não é tão difícil de fazer o molho, mas eu não estou com os ingredientes aqui em casa, no momento, que seria azeite, suco de limão, queijo parmesão, parmesão eu até tenho, mas anchova dá um gostinho especial, a maionese, a mostarda, então eu vou utilizar o molho pronto, vou roubar um pouquinho aqui para dizer que eu estou aproveitando um pedaço da salada que eu cobrei. Com o bacon bem douradinho, eu já posso colocar o frango e vou mexendo até esquentar ele mais ou menos um minuto, para ele poder esfregar um pouquinho aqui nessa gordura de bacon e absorver com o sabor deliciosamente defumado. Bem pessoal, eu já quebrei levemente o lombo de belota e agora eu estou colocando aqui o presunto com frango que eu deixei esfriar, porque é uma salada com ingredientes frios, então... até porque a alface americana e a alface romana não tolerariam bem o calor, não ficaria bom. Agora eu pego o gorgonzolo e é só esmigalhar ele com as mãos em pedaços bem pequenos. Parmesão eu vou colocar ele em lascas grandes, então eu vou usar esse descascador de legumes aqui, que é ótimo para fazer lascas de tamanhos irregulares. Agora eu vou fazer os croutons, como eu falei, com o pão que eu deixei na torradeira. Primeiro eu corto giras longas e depois eu corto quadradinhos. A parte boa de usar o pão integral de forma é que ao cortar ele com a tesoura, ele solta bastante farela e isso dá um gostinho adicional, uma textura adicional que se combina perfeitamente com o molho, que é o último ingrediente que eu vou colocar. Eu vou colocar os dois sachês, que eu gosto da salada sisa com bastante molho. E por fim dar aquela boa misturada para que os ingredientes fiquem devidamente espalhados. Algumas flores vão fugir, mas você pega de volta. Um pouquinho mais de azeite, é sempre bom. E está pronta a minha salada sisa em versão turbinada. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!